Aplausos O que é que eu vou? É? O que é que eu vou? Aplausos 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 O que é que eu vou? O que é que eu vou? O que é que eu vou? Eles estão ali aguardando o pessoal Tá gostando do golfinho, Lili? É? Ah, a mãe tá filmando